Bora lá galera, para mais um vídeo de susto de moto do X-Racing, para a gente variar nos reacts, igual vocês têm pedido. Graças a Deus, vocês gostaram muito, o feedback do vídeo de susto de moto do X-Racing está muito bom. E tem um novo conteúdo que eu comecei a produzir também, foi o react da música Ilusão Cracolândia, então vou ver se eu trago o react de outras músicas de funk, não quero forçar muita barra, vai ser uma coisa assim, eu quero fazer de forma orgânica no canal, igual tem muita gente me pedindo o react daquele vídeo da música do Favela Vive 4 e tal, foram duas músicas que estavam me pedindo muito, que era o Ilusão Cracolândia e Favela Vive 4, então talvez eu traga do Favela Vive 4 para vocês, vamos tentar sair um pouco da nossa praia aqui só de polícia, polícia, polícia e ver algumas outras coisas aí às vezes, beleza? Ó, aviso, aviso hein, vídeo é seguente com educativo, então como vocês já sabem, mensagenzinha, não incentivamos nada do que tá aqui nessa compilação, vamos que vamos. Todos os vídeos com pré-autorização do X-Racing, sempre que tem algum crédito aqui, eu deixo sair e tal, mas às vezes eu não consigo buscar um por um. Eita! Nossa, que susto! Mano, deu pra vocês verem direitinho? Que a minha câmera fica nesse canto aqui, ó, deu, né? Caralho, passou muito perto, velho, bizarro, irmão. Pô, já cheguei tomando susto já. Ai, copyright não, por favor. Eita, um macaco. Um monte de macaquinho. Eita! Que massa, velho, olha o monte aqui do lado aqui, ó, tem um sentadinho ali de boa. Mas aí é o que eu falo, o tal do Mula. Dá pra ver o carro saindo daqui, mano, tipo, ele já podia ter dado uma reduzida. Direção defensiva, Joe. Moscou. Direção defensiva, Joe, pelo amor de Deus. Nossa, pegou retrovisor com retrovisor, mano. Opa! Bração. Inseta pra quê? Nossa! Ui! Adrenalina foi aonde, ó. O cara chegou a desligar a moto. Chegou a deixar morrer, ó. Ah, ele não vai atrás, não. Ele não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu tava na faixa, eu dei seta. Você não deu seta, ó, parça. Eu não dei seta, não? Você é louco, parça. Você quer me matar, p***. Pô, irmão. Faz isso não, mano. Eu olhei aqui, eu fui de uma vez. Eu vi que você foi. Eu vi um pouco cego, p***. Não, de porra, irmão. Graças a Deus! Tamo junto, irmão. É nóis. É isso, mano. Desculpa aí, não vi, foi mal. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Aí é outra coisa que eu falo. A buzina é pra alertar. Mas, mano, você tem que primeiro pensar na sua segurança. Que é fazer o quê? Desviar e frear. O cara primeiro buzina e depois ele desvia, tá ligado? Ele buzina esperando que o cara vai... Irmão, já vai, já vai. Olha o tempo que ele demorou pra desviar, mano. Não. A buzina não tira o carro do lugar. Tá errado, né, Joe? Ih, pegou no carro, será? Arraiu? Eita! Cara, será que esse bagulho era pesado, mano? Acho que não, né? Se o vento levou, vai ser coisa pesada. Dependendo da velocidade, faz um estrago, né, mano? Que isso, pô? Isso aí, pô. Freia, desvia. Eu sou mais adepto a isso aí, mano. Frear, desviar. Não ficar buzinando. Peraí, a mulher fez sinal de desculpa, né? Eu não sei se ela pediu desculpa ou se ela deu tchau, tá ligado? Nossa senhora, nossa senhora. Aí aterrou, hein, mano? Nossa senhora, eu já vi a bruxa uma vez assim também de carro, mano. O cara atravessando a faixa desse jeito aí. E você não tem pra onde ir, mano. De carro, você não tem pra onde ir. Você só se imagina entrando debaixo daquele caminhão ali. Opa! Bom? Tive um pequeno problema no áudio devido à chuva. Me desculpa. Não, a gente não desculpa não, cara. Brinks tá desculpado. Nossa, olha o trovãozão que deu. O cara quase caiu de susto, mano. Ai, tá boa. Não. Peraí. Olha o timing disso, mano. Na moral, vocês estão vendo isso? O Santi digitou assim na live. Se rir o cão vem. Aí o menino chegou e deu sub. E o nick do cara é satanás de patinete. Muito timing, velho. Que isso, mano. Que isso. Obrigado pelo sub aí, velho. Tamo junto. Caralho. Não, esse carro... Olha o estado desse veículo, mano. Olha o estado desse carro, mano. Que isso, mano. Qual a lógica, mano? Qual a lógica? Tô entendendo tudo o que ele tá falando, mano. Tô entendendo tudo o que ele tá falando. Tô entendendo tudo. O cara quebrou o vidro dele. Filho da puta, mano. Vai tomar um enversadão. Uh! Gentil. Cara, mas é aquela coisa também, né, mano? O motoqueiro tá fazendo zigue-zague pra lá, pra cá. Ah, esse X, não é? Esse carro aí, isso bicho. Esse cara é bonito. Opa! Ó, a seta tá ligada. A seta tá ligada. Ó, a seta tá ligada desde quando a pessoa ali, o motorista curvou pra direita. Duzentos por hora, mano. Uh! Ai, quase bateu ali. Eu tô doido. Quase bateu. Olha como é que ele reduziu. Ah, passou nem o Wi-Fi, tiozão. Tá junto. Passou nem o Wi-Fi ali. Pode apostar. Que porra foi essa? Pode virar um meme isso aqui já, mano. Acabou. Pode virar um meme isso aí. Ah, tá. Eu ia falar, se isso não for um meme, pode virar. Já é um meme já. Ah, então beleza. Então tá, eu que tô atrasado. Tiozão, desculpa. Eu sou o tiozão do rolê. Foi mal. Eu já logo pensei, mano. Se isso não for um meme, pode virar, tá ligado? Ah, então tá suave. Tá suave. Tá suave. Oi, sem vitória? Sem vitória, irmão. Sem vitória. Caralho. Sem vitória, mano. Ó, pra quem não conhece, isso aqui é Vitória, Espírito Santo, tá? Se eu não tiver louco, é muito parecido com Vitória. Aqui é a cojidoria da polícia. E logo ali na direita, ali... Não, não é possível, mano. Muito igual, irmão. Não é possível, irmão. Isso aqui é Vitória, mano. Avenida Maruípe, isso aqui. É Vitória, certeza. Aqui, ó. Aqui é a cojidoria. É, é. É Vitória mesmo, mano. Ali, ó. Cojidoria. E aqui é o quartel do comando geral. É, porra. Tô falando de vocês, olha. Quartel do comando geral, PMS. Quer ver? Maps. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tava nessa rua aqui, ó. Ele tava nessa rua aqui. Opa, peraí. Não era essa, não. Calma aí. Calma aí que eu botei errado aqui. Volta. Volta um pouquinho aqui, peraí. Ah, não. É porque aqui, ó. Botei errado o negócio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ele tava aqui, ó. Pronto, ó. Ó, ele tava vindo daqui. Tava vindo daqui. O maluco mandou as mãos pra cima pra bater a foto, ó. Aí, ali, ó. Quartel do comando geral. Pá. Tá vendo, ó. Aí, ó. Ótica Rio Plus. Bargrade. Ah, papai. Ah. Respeita, né, irmão? Respeita. E a gente discutindo se é Espírito Santo. E olha o nome do canal do cara. Davizeira 027. DDD do Espírito Santo. Caramba. Pegou essa, ó. É. Vai pra X Racing essa aí. Caraca. Caralho. Que carro é esse? Vamos ver. Caralho. Carro bonito, mano. Ó, já que é pra dar spoiler. Eu já dei spoiler pra galera da live. Peraí que eu vou dar spoiler pra vocês aqui também, ó. Ó. Em breve vai ter popu no Observações Diárias aqui, ó. Se você pintar o meio dela... Aí é foda, hein? Em breve vai ter popu no... Vai ter popu no Observações Diárias aí. Em breve. Aí é foda, hein? Parabéns. Nossa Senhora. Caiu? Mano, que lugar estranho que o cara botou a câmera, hein, mano? Aí tá indo ao alto. Eita porra. O cara tentou chutar o cachorro? Filho da mãe, mano. Ah, não. Se eu fosse o motoqueiro do lado, eu dava uma bicuda nele. Rapaziada, esse foi mais um susto de moto. Aguardem que em breve vai ter participação do popu no Observações Diárias, tá? Aguardem. E é isso aí, mano. Quem assistiu esse react isombrabo aí comigo na live, obrigado pela companhia. Se você quer acompanhar as lives também, mano, é só você ver os comentários fixados aí no YouTube. Eu sempre deixo o endereço das minhas redes sociais, no Instagram, arroba policiação.es. E deixo também o meu canal de lives, todas as coisas aí que você precisa saber pra me acompanhar nas redes sociais e acompanhar meu trampo um pouco mais de perto. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Obrigado aí. Valeu quem tá assistindo pelo YouTube também. É nóis, rapaziada. Na live, a gente acaba fazendo uma resenha maior e tudo mais. Aqui no YouTube, os vídeos são um pouco mais objetivos, né? Tem os cortes, etc. Na live, tem momentos de resenha, tem momentos que eu jogo, etc. Então, aqui é mais objetivo. Então, tem gente que prefere assistir por aqui, tem gente que gosta de ficar por lá. São mais longas o tempo de stream e tudo mais. Mas é um pouco mais... Um pouco menos objetivo também. Pode crer? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu pela força de vocês, meus guerreiros. É nóis. Um abraço. E até o próximo vídeo, rapaziada. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri